A ponta pra piranha que hoje quer dar o cozinho A ponta pra piranha que hoje quer dar o cozinho É babo, babo, babo Quero ver tu aguentar É tudo, 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 tudo no teu rabo É babo, babo, babo No teu rabo É babo, babo Quero ver tu aguentar Quero ver tu aguentar Vinha piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 vá Bate a buceta, buceta, buceta no saco Vá, 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 vá Bate a buceta no saco Vá, 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 vá Bate a buceta no saco Caralho, caralho, caralho O que que é isso? Eita buceta, grande pra porra Parece um saco de lixo Caralho, caralho, caralho O que que é isso? Eita xereca gigante Parece um saco de lixo Caralho, caralho, caralho O nome dele é fácil, tá? R.F.3 Oi, guia-se-p Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra A ponta pra piranha que hoje quer dar o cozinho A ponta pra piranha que hoje quer dar o cozinho Quer dar o cozinho É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar É tudo no teu rap十 reto Vim a piroca na tua buceta Faz um barulhinho que é bolado Caralho, 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 o que que é isso? Eita buceta, grande pra porra, parece um saco de lixo Caralho, 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 o que que é isso? Eita xereca gigante, parece um saco de lixo Caralho, caralho, caralho